Música Olá pessoal, eu queria fazer uma gravação, mas como está chovendo ficou impossível fazer a gravação eu queria mostrar para vocês a plantação que eu fiz de de açafrão mas o tempo mudou todos os meus planos então eu gostaria que vocês dessem uma olhada como é que ficou aqui estão os açafraos aqui eu tenho várias mudas estão prontas para o plantio essa aqui está bonitinha tem um aqui um olhinho isso aqui vai sair um broto como esse aqui também todos eles estão aqui por exemplo esse pequenininho aqui para plantar aqui para consumir no lugar então aqui esses saquinhos plásticos aqui já plantei olha esse aqui ali plantadinho então eu tenho uma tosse eu tenho uma tosse alérgica aqui estão eles só plantados todos esperando desculpa esperando a minha irmã que eu quero dar para ela e se essas mudas de açafrão ela gosta muito ela adora açafrão então ela quer aqui eu plantei para ela então como eu consegui várias mudas várias sementes no caso eu fiz umas plantações para ela aqui a minha horta aqui aqui como é que estão as minhas hortaliças as minhas alfaces não estão muito boas mas eu estou consumindo elas olha aqui agora caiu uma chuvinha eu achei que ia a ser mais forte mas não veio uma chuva com feto e só me atrapalhou então aqui minhas chicórias minhas cebolinhas junto aqui então eu estou estou consumindo conseguindo consumir elas estou feliz estou feliz muito feliz com a cor minhas coves eu já mostrei em outros vídeos para vocês essa aqui é a cove georgia olha aqui as lagartas estão comendo aqui eu já matei umas lagartas já matei umas lagartas que tem aqui elas tomaram de assalto na minha eu pedi cove é uma cove é uma cove que eu tenho aqui para me replantar ela porque ela já está velha mas eu estou arrumando esse canteiro aqui aqui gente por exemplo aqui tem sementes aqui é semente de almeirão que estão grandes aqui só para semente para consumo não dá mais estou doido aqui eu vou tirar várias sementes aqui também eu vou levar um mosquito alvarado quando eu for para a minha vacina aqui um pecaipim e aqui mais sementes olha essas pretinhas essas sementes para plantar aqui nos alhos um toalho ali é na frente um peito chupite ou pinquinho só um pouquinho aqui abacaxi ali também tem dois pezinhos de abacaxi esse aqui eu estou arrumando aqui eu quero plantar aquela rabanete de terrada olha aqui não só para vocês o que está aqui olha aqui as lagartas como é que elas estão olha aqui devorando a minha cor só que elas já estão mortas olha aí eu botei o veneno que a gente faz que não prejudica nem a nossa saúde então aqui eu estou limpando por essa árvore tem muitos galhos aqui eu vou eu vou limpar tirar isso aqui não queimar no fogão aqui eu vou fazer um pergolado para subir para subir para os pés de hora para nobiles ali também tem ali adiante aqui já tem uma hora para nobiles aqui também então eu vou deixar aqui vai ficar bonito isso aqui quando aprontar isso aqui eu vou mostrar para vocês eu vou gravar um vídeo ali ó aloe vera ou babosa aqui outro pezinho de para nobiles olha meus limões esse aí eu não canso de mostrar tá lindo muito lindo olha aqui as minhas pimentas as pimentas olha que lindas elas estão olha olha só muito lindas então aqui a minha cica aqui nos viveiros né minhas suculentas olha aqui essa aqui é uma trepadeira que eu trouxe sementes as alvoradas plantei aqui elas estão germinando já aqui aqui a datura mete ó isso aqui nasceu aqui eu não sei o que é isso aqui não sei o que é tem minhas couves ó as couves olha aqui o botão desse cacos pronto para abrir né muito lindo lindo ó e então é isso aqui tem outro pezinho de pimenta tá cheio de pimentinha eles estão meio brocuchu assim porque tá do sol e do vento olha aqui meus sininhos ó olha ali eles abertos ó lindos né muito lindos aqui mais suculentas ó as pitaias aqui aqui nós impedimos orquídeas então é isso aí gente eu estou plantando os açafrãos né eu vou plantar depois lá no outro terreno aqui que está em cima do meu carro aqui tá aqui vou plantar elas muito essa forma pequenininhas né mas eu vou plantar eles tá vai dar pra plantar olha as minhas suculentas estão ficando lindas eu estou trazendo elas pra cá elas estão ali no outro terreno mas eu estou ó mais um pouquinho vou mostrar pra vocês meus açafrãos daqui a pouco eu vou passar uma água nelas né pra eles começarem a germinar aqui né e a minha irmã eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz né porque ela adora açafrão porque eu tenho uns pezinhos de açafrão ali ela queria queria levar pra ela queria apanhar não 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 vai dar pra te apanhar porque é só que eu tenho né mas ela minha irmã eu adoro ela eu agora eu vou conseguir essas mudas e vou apanhar ela tem esses pés aqui ó dessa frango esse aqui ele lá adiante tem mais dois quatro cinco seis tem seis pés de açafrão aqui ó rabo de macaco né aos pouquinhos estou ajeitando meus jardins né que eu sozinho né difícil uma mulher arruma melhor né aos poucos eu vou fazer as minhas coisas o meu modo né olha aqui uma linda né essa cor aqui mais essa aqui amarela e essa datura linda né olha aqui o meu aqui já tem tomate olha ali ó isso tá vendo tá vendo ó olha ali que linda ó que linda essa borboleta ó o as batatas doces olha de novo minhas hortaliças então eu tenho mais tomate aqui gente aqui lindos né olha esses tomates aqui eu isso aqui é pra espantar nossa as borboletas mas elas nem dão porra elas não tem aí né o meu pé de aipim ali como está alto está mais alto que o muro tá mas é aos poucos eu vou ajeitando as coisas tá aqui a lágrima de Cristo ó só vê até lá o meu pergolado olha ali como é que fica como é que tá está lindo né então é isso aí gente isso aí é mais um vídeo que eu faço né espero que vocês gostem né dê um like de vocês para me ajudar né para me continuar fazendo mais vídeos para vocês né então olha aqui o pinguinho esse aí meu parceiro aonde eu vou ele está junto gosta dele ele está junto comigo né então gente muito obrigado e até a próxima até o próximo vídeo né espero contar com vocês tá um beijo um abraço para todos fiquem com Deus tchau até a próxima tchau tchau